Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse pano de prato com esse barradinho feito com quatro carreiras, mas pode ser feito mais carreiras se quiser fazer. E eu fiz na cor amarela, combinando com alguns detalhes aqui da estampa. É bem pouquinho de amarelo que tem na estampa, tem aqui nas florzinhas, nas folhas. Esse pano, ele é um pano que não é muito grande e nem muito pequeno. E já tem vídeo de comprinhas desse pano no canal. Caseado em toda a volta. E esse barradinho aqui na parte de baixo. Ele utiliza bem pouca linha e não fica muito pequeno com quatro carreiras. Já vou virar o pano pra eu mostrar o tamanho que ficou esse barradinho. E vou falar por quanto que vou vender esse paninho. Fica assim o efeito desse barradinho virado aqui para cima. E ele ficou com o tamanho... De quatro centímetros e meio de altura. E eu paguei nesse pano 3,50 e vou vender esse paninho por 10 reais. E ele não é um pano muito grande e é um barradinho bem econômico. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.